Diretamente falando, log fluxo na parada, falou! Perfeito! Gelica da Gelica, quem sabe sabe Ae mulher, não adianta não tem como Tu vai ver o bicho pegando, caralho Aqui não tem sentimento, aqui é sem carinho Se envolve cê quiser, ae! E ae DJ Blanks, lança as pura porra Só manda ela o original Ah! 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 Oiva novinha cê tá no safado Elokig isso aí banha Me que me que me que treco Na buceta das piranha Me que me que me que treco Na buceta da piranha Me que me que me que treco Na buceta das piranha Meque, meque, meque trefe, na buceta da piranha Famosinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um baseado O DJ que tá tocando, é ele que te faz mulher Ela tá no pique da franja, então vou bater pra tu caralho Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fuma macanha, sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fuma macanha, sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fuma macanha, sentando no meu peru E aí, DJ Flakes, lança as pura porra, só manda o original Meque, meque, meque trefe, na buceta da piranha Meque, meque, meque trefe, na buceta da piranha Famosinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um baseado O DJ que tá tocando, é ele que te faz mulher Ela tá no pique da franja, então vou bater pra tu caralho Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fuma macanha, sentando no meu peru Vai! Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fuma macanha, sentando no meu peru Vai! Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fuma macanha, sentando no meu peru Então vem fuma macanha, sentando no meu peru O que é isso?